E olá meus amigos, tudo ok? Quem falou é Kira e hoje trago para vocês Mais um vídeo de zoeiras Não, de zoeiras não Vamos lá É... Isso aqui é mais um do nosso querido Carlitos Kodis É o Carlitos E aí pessoal que não assistam Então é mais um do Carlinhos E adivinha, é Illuminatis e Aliens Isso é escrito ali ó Então vamos ver O que vai dar Nossa, essa zoeira aí Nossa, eu ia parar com essa zoeira Nossa, essa zoeira tá muito zoeira Nossa, essa zoeira tá muito zoeira Aí vamos começar Começa levando porrada de faca de um cara de frito Ótimo Aí, nossa, tem um cara de desidiar neles Tem que ir tirando de mim Aê, olha a nave ali Vem cá véi O Space Dock Nossa, o Space... O Space Carro Qual é o nosso carro mesmo? Space Docker Cadê o cara da minha... Meu... Meu... Meu troço Peraí ali O cara é de preto ali A nave tá caindo A nave, que louco Da hora isso aqui A nave Vou tirar uma foto Isso aqui merece uma selfie Cadê o meu inimigo Tá aqui Não pode deixar o inimigo Chegar perto de mim Tô nem vendo os aliens aqui Imagina o outro Ih, ai, ai, ai Ai, tô morrendo Tô morrendo, tô morrendo Eu tô levando de... Tô me mandando pra caceta Ah, tá Inimigo É o alien aqui Cadê o meu cara do comando Quer tirar uma selfie com ele aqui Junto com os caras do comando Nossa Olha só isso aqui que da hora Nossa Eu adorei isso aqui Muito da hora que o carninhos fez aqui Vou deixar aqui certinho Porque eu vou tirar uma selfie Primeiro eu vou matar esse alien aqui Maldito Ah, valeu Tirar uma selfie aqui Bem no estilo Nave espacial Eee Bonito Tô Vamos pegar o space carro Aí, carregou O outro aqui, que louco Vamos pegar Aí Vamos pegar Cadê o space... Cadê Tem polícia aqui também Ótimo Porque eu tô tirando Uma diária Tô salvando aqui A raça humana E todo mundo O cara tem minigun Que isso Aí Aí Já tá roubado Não, tá roubado O Michael Ferry Não tinha isso Não, não tinha Quando eu fiz O máximo arma que ele tinha É aquele Aquela armona Que esqueci o nome Essa Metalhadora jogando Dona lá Como é que é mesmo? Vou até ver aqui Sai do carro Deixa eu ver É essa metalhadora aqui Tinha essa metalhadora aqui Ótimo O máximo de coisa forte Que tinha É isso aqui Quem tá aqui? É aquele cara Aê, tchau Vacilo E pra ganhar É o maletim Cario Skoda HD Ai, morri Morri pra um alien Ótimo Nossa Pode ver que o cara aqui é profissional, né? O cara morre pra um alien Tem um monte de cara aqui Ai, tô contando tira ainda Ai, ai, ai Pula Ai Não, não cai não Cai não Ai, que delícia Ai, que gostoso Acesse lá o canal do Carlinhos Kod Porque eu descobri que ele tem canal Carlinhos Até ali embaixo Vocês verem ali Em azul Tá vendo ali embaixo Carlos Kod HD YouTube Bom, vamos lá Que vocês vão achar É Vários desse daqui Opa, tem mais, cara Ótimo Olha com mosquite Não esqueci nada, hein Vai morrer Meu Deus Que raiva Tá dando isso aqui, galera Vou deixar na descrição Cadê o meu cara do comando? Tava no fim do mundo É Então Deixar o canal do Carlinhos Na descrição Ó Olha os especiais Tem um cara de mini Ah, não Esse cara não tava de mini gun Nossa Você percebe quando o cara é noob? Quando ele morre de mosquite É Isso é ser noob Morrer com mosquite O cara tem uma batida de marmona O cara tem uma mini gun E morre pra mosquite É daqui também Nossa, que bicho chato Irritando a gente Cadê o meu space caro? Cadê o meu space caro? Ahn Isso Ai, uma nave Nave tá bugando Nave 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 Carrão Nossa, que carro gostoso Ai, que delícia de carro, cara Ai, que delícia Socorro Aerin Eu que do gha cambio Acho que bugou esse negócio aqui né Porque ele veio ser só a Aereen Vai tá aparecendo que esse cara Ah, tem um cara de minicã Aqui Love No, não me engano Eu tô morrendo Eles estão levando tiro pra cacete Ai Eu me deu uma mãozada de Aereen Morri Ah não, brincou né Brincou comigo Ah não acredito Cadê o outro Ah brincou né Agora como é que eu subo Como é que eu subo Não, não, não Ah não acredito, não dá pra subir aqui né Que esses rastros de pneu aqui Não vou dizer nada, tá bom Ah esses personagens de online Sabem nem correr Se eu atravessar essa montanha Será que eu chego Onde eu quero Ah é uma queda em tanto O cara dá um relinho no chão E Por que O jogo tá bugado Não, não, não cai de novo não Essa montanha toda brincadeira comigo Para de cair também montanha Ah montanha chata Fazer não cair aqui também Cadê o carro do meu comando Ele tá bugado aqui Quer ver Vou cair mais que ele ainda Morri 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 Ai Ai que delícia Ai que gostoso Pronto Deixa eu ver o cara lá em cima Vai se não der pra subir aqui É sacanagem né Sobe, 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 sobe Ai que gostoso Subindo gostoso Essa montanha Vai Ai Ai Ah não acredito que eu não consigo subir isso aqui Ó essa perna do meu carinho aqui bugada Ai não vou cair Ai Ai não acredito que eu vou ter que descer lá embaixo E pegar um carro e subir Ah esse jogo também tá de brinquedo e filme Ninguém vai com o ponto em esse negócio Ninguém Ó Ninguém vai com o ponto Ai ó Ai vou morrer aqui Ai não acredito nisso Ai não buga não Ah morri Nossa Black Ninja Ai não acredito que eu vou ter que descer isso tudo aqui Ai E aquele cara tá parado lá ainda Onde está o Paul Walker Não é o cara Paul Walker É BR Paul Walker BR Uê 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 Tink se br Uê 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 BR 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 uê Os BR são uês Tink se uê BR Uê 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 Vou cortar essa parte Ó vou cortar tá Essa parte aqui ó Tá vendo Quando tiver lá em cima Eu volto tá Ah de novo cair Pronto vou cortar agora É bem pessoal É Acabou né O Paul Walker saiu Que pena né Tá vendo e gostoso Tá aí na sua frente Olha só Eu sou vencedor Então né Não deu pra fazer tá Me desculpe E bem Se gostou Deixe seu like favorito Porque isso ajuda muito Na divulgação deste vídeo E se não está inscrito Por favor se inscreva Para receber minha vida Nesse canal E começa logo Ah tá E caso queira Que eu traga mais Zoeiras Mais um vídeo zoeiro Vê essa câmera toda bugada Aí Aí agora tá bugado Não Desbugou Sai 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 Demora um ano Pra cargar também Então né Isso aqui foi Negócio diário Do famoso Carlitos Codes Carlitos Do Carlinhos Codes Então É Deixe nos comentários Se quiser que eu traga Se quiserem que eu traga mais Vídeos assim Do Carlinhos Porque é bem da hora mesmo O que que ele faz Ele fez do Do Michael Punk Travel Lá Uma luta Gente contra eles No online Agora Esse aqui Dos aliens Não Esse cara É muito hack Esse é muito hack É possível Como é que ele faz Essas coisas Eu quero saber Como que ele faz Essas coisas Nossa Isso é muito da hora Que ele faz Vamos ver Tem alguém aqui No online Ah Merriquinha de pessoas Então né Obrigado por terem visto E Adeus Vou pegar Vou dar um tirinho Aqui no mosquitinho Um pneu Adeus Muito obrigado